Você já ouviu falar em estabilizadores de humor? Sabe para que eles servem quando eles são usados? Se você já ouviu falar ou se não ouviu falar e tem interesse em saber, assista o vídeo até o final que eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Roda a vinheta! Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico-psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e vou falar hoje então sobre estabilizadores de humor, para que servem e quais são os seus efeitos colaterais. Se ao final do vídeo você gostar, curte a página, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se tiver dúvidas, pode comentar aqui também ou mandar e-mail para mim no contato arroba institutolabinas.com.br Lá você vai receber conteúdos exclusivos e eu também vou responder as suas dúvidas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre estabilizadores de humor. Estabilizadores de humor são remédios que até o próprio nome diz, eles estabilizam o humor da pessoa, eles ajudam aquela pessoa que está deprimida a não entrar naquela intensidade da depressão, nem a pessoa que está no quadro eufórico, patológico, é uma euforia que está muito descontrolada, a não chegar nesses níveis de euforia que traga prejuízo para ela. Então esses são os nomes da classe estabilizadora de humor. De modo geral, estabilizadores de humor são remédios, grande parte deles são anti-epiléticos. São remédios que foram criados para pessoas que tinham epilepsia há muitos anos atrás e que a psiquiatria, de modo geral, começou a perceber que eles também ajudavam a lidar um pouco com essa euforia ou às vezes a irritabilidade ou até sintomas depressivos. E os estudos foram demonstrando que eles eram eficazes de fato nisso e a psiquiatria incorporou esses remédios para o uso do dia a dia. Então por isso que às vezes você sai do psiquiatra e olha lá e fala, poxa, mas o psiquiatra me deu um remédio para convulsão. Às vezes não, às vezes esse remédio para convulsão é sim uma função estabilizadora de humor. A gente tem alguns exemplos, o ácido valproico, o divalproato de sódio, o topiramato. Então a gente tem alguns remédios que, a lamotrigina, por exemplo, que são usados para convulsão, para epilepsia, mas também na psiquiatria. Além dessa função estabilizadora de humor, ele também ajuda a conter impulso. É muito comum pessoas que cumpram essencialmente, que são agressivas, que agem sem pensar, ter isso de uma forma tão intensa que traz prejuízo para elas mesmas. Então quando a gente dá estabilizadores de humor, a gente controla esses atos impulsivos. Então você vai ver e fala, poxa, mas aqui está falando que esse remédio é para pessoas bipolares, mas eu não sou bipolar, por que ele está dando para mim? Porque às vezes você está muito irritada, está muito agressivo, então tem essa função também. Existem transtornos psiquiátricos, como o transtorno afetivo bipolar, que eu falei, cujo tratamento a base é com estabilizadores de humor. Seja com esses que são da linha dos anticonvulsivos, seja com aqueles que são com o carbonato de lítio, que controla a estabilização do humor. Não deixe entrar em episódios que a gente chama de mania ou hipomania, nem de depressão. Se você não sabe o que é mania ou hipomania, assista meu vídeo sobre transtorno afetivo bipolar. Lá eu falo um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, os estabilizadores de humor tratam essa doença, eles controlam essa doença. Então, controlam pessoas impulsivas, controlam pessoas que têm esse quadro bipolar. O carbonato de lítio, por exemplo, ele ajuda na prevenção do suicídio, é uma droga de prevenção do suicídio. Ou seja, esse estabilizador de humor também ajuda em pessoas que estão com ideação suicida. Terceiro ponto a favor. Pessoas que têm quadros de muita... não chega a ser bipolar, mas que têm oscilações de humor, às vezes em momentos de TPM, no ciclo menstrual, também às vezes se beneficiam desses remédios. Tá bom? E por último, a gente tem o uso frequente desses remédios para violência. Pessoas que são não impulsivas, como eu falei, mas violentas, que agridem. E crianças, às vezes adolescentes, que têm um ato de desafio na escola, de oposição, de transtornos de conduta, a gente muitas vezes usa os estabilizadores de humor para essa função também. Tá bom? E quais efeitos colaterais que esses remédios podem dar? Eles podem dar efeitos colaterais de ganho de peso, então a gente tem que ter atenção nisso. Tem um estabilizador de humor, que é o Tupiramato, que ele pode dar inibição do apetite. Então, é o efeito ao contrário, segundo o efeito colateral possível. Eles podem dar sedação, então você sente sono. Alguns sentem fraqueza nas pernas, nos membros inferiores. Outros podem sentir dor de cabeça. É comum alterações gastrointestinais, às vezes diarreia, dor no estômago. A sedação, como eu falei, às vezes uma sonolência não só usada para a noite para você ajudar a dormir, mas às vezes durante o dia uma certa sedação. Esses são os efeitos colaterais mais frequentes. Alguns, como o ácido valproico, o divalproato, eles agem no fígado e o lítio age no rim. Então, é importante a gente ficar sempre verificando como está o fígado, como está o rim dessa pessoa, porque os efeitos colaterais acabam entrando aí. Claro que a gente dosando, vendo que está tudo bem, segue e pode continuar tratando. Mas são efeitos colaterais possíveis esses remédios, tá bom? Eu falei um pouquinho por cima, acho até que foi relativamente profundo sobre esses quadros, mas se você quiser saber mais, acesse o site do institutolabinas.com.br, que lá eu falo bastante sobre isso nos cursos e tudo mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então dá o like e eu espero você no próximo. Um abraço! Um abraço!